Música Oi pessoal, nós somos do projeto Impressões de Viagem e esse é o nosso quinto vídeo viajando pelos biomas do Brasil Esse vídeo ele vai ser, na verdade ele é um pouco diferente Depois da experiência de Canudos, que foi fantástica, porém eu tive uma recaída de saúde Eu acho que eu fiquei muito empolgado com as araras, aquele sol batendo nas costas E quando a gente voltou para a pousada eu voltei a ter febre Mas mesmo assim a gente resolveu ir para Lençóis na Bahia Música Na verdade a gente achou que na Chapada Diamantina, a gente escolheu em vez de ficar em pousada A gente alugou uma casa afastada e a gente achava que lá tranquilo, sem ar condicionado, na natureza eu ia ficar bom Então chegando lá a gente ficou de novo no quarto, mais três dias Então a gente teve que reavaliar um pouco a nossa viagem, porque o Fábio não estava conseguindo produzir E consequentemente eu tinha que ficar lá auxiliando ele, com doente, com remédio, com febre Resumindo, a gente precisou, sentou, analisou a situação e resolvemos voltar para casa Para o Fábio repousar em casa, tomar todos os remédios necessários e se recuperar 100% Em São Paulo, meia da manhã, a gente resolveu pegar a estrada de volta para casa E a gente se recuperou com o rio que encheu e não dá para carro passar É, choveu a noite toda e aí quando isso acontece a gente já sabia, só que não tinha acontecido esses dias E aí a gente está meio que ilhado, está ali, tem isso aqui e tem tudo isso de água para atravessar Esse rio que não dá, não dá para ver, mas aqui tem um rio com correnteza Agora a gente vai mudar os planos e esperar o rio baixar Coisas de viagem A situação é a seguinte, estamos desde 4 horas da manhã aqui Ali está o carro, aqui a Viviane, aqui o Maui Estamos tomando café da manhã E ali, ali, ali tem um riachinho Quando a gente passou, era um riachinho Só que agora choveu muito e o riachinho virou um riacho Virou um rio E a gente está preso, o carro todo cheio de coisas Pronto para viajar, desde 4 horas da manhã Fizemos um cálculo de horário E não conseguimos sair, não temos mais comida E estamos aqui esperando, só que o tempo está fechado E se chover mais, o rio enche mais E aí, estamos aqui Tentando se divertir Tentando se divertir Já faz meia hora que a gente está aqui Tentando tirar o carro dentro da água E agora chegou um reboco de um carro E parece que vai dar certo E agora vai Agora vai Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Maui, Maui? Maui. Sem sinal de celular, mas já está vindo, passou um reboco. Um reboco. Um reboco. Não pega sinal de Tindy vivo de nada. E estamos entre Madalena e Boa Viagem. A gente já vinha arrastando o carro, dois lençóis, depois do episódio do Rio. Porque a gente decidiu voltar. Hoje eu amanheci já na emergência do hospital. Tomando remédio e sendo consultado. E eu poderia estar com o princípio de pneumonia, a gente resolveu voltar. Então a gente só queria voltar mesmo. Então saímos, rodamos dois mil e tantos quilômetros em dois dias. E já estava perto de casa. A gente sentiu o carro ruim. Mas mesmo assim a gente resolveu arriscar devagar. Mas ele não aguentou. Agora nós vamos voltar para casa de reboco, né? E a Expedição de Biomas continua. Vai ter um próximo vídeo. A gente precisou dar uma pausa para ajeitar o carro. O Fábio fica bom. E a gente daqui a pouco está na estrada novamente. E a gente vai voltar para ajeitar o carro.